Você sonhou com pessoa de relacionamento virtual? Tem um internauta que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, faz treze dias que meu namorado quis terminar nosso namoro à distância. Hoje sonhei com ele na porta do meu quarto de blusa vermelha e a porta aberta. Ele nunca veio na minha casa. Era como se ele estivesse saindo da sala e querendo entrar no meu quarto. Mas parado na porta, mesmo com ela aberta e de blusa vermelha e de boné virado para trás, da cor Bordeaux e vermelha esse boné. Estava com o rosto muito sério, cabeça baixa e mãos em forma de oração. Bom, muito provavelmente o que esse sonho quer dizer para você é que vai entrar uma pessoa na sua vida ali, mas é uma pessoa real mesmo, uma pessoa de carne e osso mesmo. Claro que o seu namorado virtual era de carne e osso, mas está sinalizando muito positivo no campo afetivo para você, porque o seu subconsciente conseguiu alocar uma pessoa interessada em você dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Nem sempre o subconsciente é fiel quanto à imagem da pessoa que ele quer representar. Ele está utilizando a imagem daquele seu namorado virtual para ilustrar que vai chegar na sua vida um tipo de homem que faz o seu perfil, porque o que ele está alocando nesse sonho não é propriamente a identidade daquele namorado virtual, mas o perfil dele. O que você está vendo ali, chegando na sua vida, nesse sonho no seu quarto, não é a identidade daquele homem lá, mas o perfil dele. Então, por ter um sonho como esse, você deve se alegrar, porque está sinalizando positivo para a área afetiva da sua vida. Você ali vai conseguir, porque as cores vermelhas representadas nesse sonho também aludem para paixão, para relacionamento. Agora, não quer dizer que aquele namorado virtual não vá também vir para a sua casa. Pode acontecer de ele vir, de vocês irem a se relacionarem, mas a informação que o seu subconsciente dá como certa, dá como garantia, é a de que você vai conseguir um parceiro de acordo com o seu perfil. Muito provavelmente, ele apareceu com as mãos postas em forma de oração, porque você tem orado, você tem pedido para se livrar da solidão, você tem apelado para arrumar ali companhia ou um parceiro. Eu tenho a playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, sonhos com, vou deixar relacionamentos o nome da playlist. Aqui embaixo, no link, eu também tenho, neste link abaixo, na descrição deste vídeo, um site onde eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca muito prática e muito ágil. Você visualiza de imediato os assuntos que quer desvendar acerca de sonhos, desenvolvimento interior, expansão da consciência e outros assuntos que venham a somar positivamente na sua vida, eu tenho certeza. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.